O que será que aconteceu? Uh, mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino E eu apenas servo o som do seu tempo, seu jeito, seu reino Amém, amém, amém As vezes parece tão longe Eu digo alô, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta Mas parece que o céu está de bronze Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino E eu apenas servo o som do seu tempo, seu jeito, seu reino E eu apenas servo o som do seu tempo, seu jeito, seu reino Amém, amém, amém O Cris fica filmando, cara Ele quer ficar tirando onda do cara E eu apenas servo o som do seu tempo, seu reino E eu apenas servo o som do seu tempo, seu reino E eu apenas servo o som do seu tempo E eu apenas servo o som do seu tempo